Olá, minha Paraíba, saudação, coordenador da bancada federal, deputado Efraim Filho, ao lado do ministro Gustavo Canuto. Saímos da audiência agora com o governador e a bancada e com duas boas notícias a respeito da transposição, tanto para o eixo norte, com previsão concreta da conclusão das obras, e também para o eixo leste, que está passando por reparos, mas com a preocupação em mente da garantia da segurança da obra e também da segurança hídrica do abastecimento em Campina Grande e toda a região. Não é isso, ministro? Isso mesmo. Doutor Efraim, prazer em ter aqui conosco, prazer em receber a bancada da Paraíba. Realmente, boas notícias. Eixo norte, retomamos o bombeamento da terceira estação elevatória, a água já segue seu curso gravitacional até Jati, previsão que chegue em Jati até o final do primeiro trimestre, de lá deriva para o Ceará e depois continue seu curso até Caixara, podendo abastecer da Paraíba por morros e também pelo reservatório Caixaras. Esse é o nosso objetivo, é isso que vai acontecer, nenhum imprevisto está... Esperamos que nada imprevisível aconteça. O que está previsto, o nosso cronograma é esse. Conseguir na água chegar em dinheiro ávidos através dessas derivações. Isso, exatamente. E já chega na Paraíba quando chegar em morros. Então dá pra gente pensar uma maneira que a Paraíba seja atendida o mais rápido possível depois que a água chegar em Jati. Outra questão, eixo leste, a gente sabe, segurança em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar com a população ao longo do canal. Foi esse o motivo da paralisação, um problema que aconteceu no reservatório de Cacimba Nova. O diagnóstico fica pronto agora no final do mês, saberemos de forma bem clara qual foi o problema e qual é a solução. E para que a Paraíba fique tranquila, que a Campina Grande fique tranquila, se a intervenção levar muito tempo, buscaremos uma alternativa para garantir que a água siga o seu curso. e que não fique Monteiro sem receber as águas do Velho Chico e nem o Epitácio Pessoa. Então, a depender do que o relatório vai mostrar no final do mês, decidiremos se vamos fazer a intervenção e bombear depois da intervenção, ou tentaremos uma alternativa para garantir, tipo, bypass, algo mais rápido para a água passar, enquanto as obras da intervenção estão sendo feitas. Só saberemos disso no final do mês, mas o que é importante, deputado, importante para a bancada e muito importante para a Campina Grande, é que o Ministério não invadirá esforços para que a água chegue o mais rápido e que não haja o racionamento. Esse é o nosso objetivo. Colocaremos as duas coisas na balança. A segurança, em primeiro lugar, mas o abastecimento de Campina Grande é essencial. Então, se a intervenção for demorar tempo demais que possa comprometer o abastecimento de Campina Grande, buscaremos uma alternativa. Não tenha dúvida disso. Perfeito. Agradecemos. O relatório, então, chega no final do mês. Aí a gente terá exatamente qual é a sua alternativa e qual a opção mais concreta do ponto de vista do Ministério, mas com a garantia de que a obra será feita com segurança para evitar qualquer tipo de problema e também o abastecimento será garantido, seja pelo curso normal ou seja pelo bypass, como o Ministro falou, uma alternativa de bombeamento. Então, obrigado, Ministro, pela atenção. Paraíba, agradece. Um abraço, Paraíba.